Fala Tropinha, mano, começando aqui mais um vídeo que é insano, rapaziada, sobre o sorteio, mano Sobre o sorteio da conta insana, Tropinha, antes de tudo mais, já deixa o seu like, mano Se inscreve no canal se você é novo, compartilha e é nóis, mano Então Tropa, rapaziada, vem falar aqui sobre o sorteio, mano O sorteio, Tropinha Tropa, falta... Família, praticamente já batou a meta, entendeu? Então, família, bora bater 30 likes nesse vídeo aqui Assim, quando bater 30 likes, eu já solto a conta, mano, entendeu? Até quarta-feira ou quinta, eu já solto a conta, mano Mas até quarta, às oito horas da noite, eu solto a conta, mano Se bater 30 likes, então, família, bora bater aí, Tropinha Comentar muito nesse vídeo aqui, entendeu? Comentar muito, bora bater sem comentário, mano Sem comentário aí, sem comentário e 30 likes E, família, eu vou sortear duas contas, mano Duas contas, entendeu? Andrade, como assim duas contas? Não era uma Sim, era uma, mas agora são duas, rapaziada Família, a primeira conta, a conta mais top, né? A conta mais top vai ser pra quem deixar o like e pra quem mais comentar Ô, não, Tropa, falei errado, falei errado A primeira conta, família, é que eu vou fazer um vídeo e sortear ela Aqui no vídeo, entendeu? A segunda conta, família, vai ser pra quem deixar o like e pra quem mais comentar Entendeu? Pra quem mais comentar, vai tá ganhando uma conta de graça, entendeu, mano? E quem tá aí primeiro, mano, do vídeo lá, é o Nonato, o Lucas Nonato Então, mano, vocês, Tropa, quem quiser ganhar uma conta de graça Só comentando e deixar o like É só deixar o likezão e comentar bastante, mano Comenta, eu quero ganhar aqui Que eu vou tá olhando os comentários E eu vou tá contando cada comentário aí Pra quem mais comentou E quem mais comentou vai tá ganhando uma conta zona muito top, entendeu? A conta vai com 50 milhões e vários carros plotados, entendeu, família? Então, mano, se você quiser ganhar a conta É só deixar o likezão, entendeu? E, família, quarta-feira à noite eu já vou tá sorteando a conta Tá bom, família? Quarta-feira à noite Beleza, Tropinha? À noite fica atento aí que vai sair o sorteio da conta, beleza? E, Tropa, é isso, mano Esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o likezão aí Tamo junto É nóis e fui